Hoje vamos fazer a brincadeira da pistolinha com a água Mas pra brincadeira ficar um pouco mais agradável Um pouco não, muito agradável Vamos adicionar o perfume Vila Pra brincadeira ficar super top Então acompanha o vídeo até o fim e se inscreva Deu no que deu Deu, mexeu no meu cérebro, apanhou o que ela quis Deu no que deu Desmaiou, já não tá acordado em rede, oh Deu no que deu Eu chamei as primas de a mãe e a filha, agora já Deu no que deu Pegaram no meu baile e começaram a me firmar então Deu no que deu Até o meu cú, até o meu pescoço, tô a bater Deu no que deu Só por causa do meu cérebro que essa briga nasceu Deu no que deu Deu no que deu Música O que é isso? 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 O que é isso?